Abertura Não me conheço aqui no canal por conta de um vídeo onde eu fui na mansão onde a Hebe Camargo viveu mano Tô indo lá novamente e mostrar para vocês como ela está hoje, aquela mansão incrível, extraordinária, onde a Hebe Camargo viveu mano Nesse salão ficava a sala principal, vários ambientes, sofás e poltronas Aqui a lareira, que a Hebe fazia questão de já amanhecer com a lareira ligada nos dias de frio Aqui a janela que dá para a parte da frente, para o quintal, hoje completamente abandonado Olha só a escada que o Fininho mostra para a gente Madeira nobre, uma obra de arte, avaliada em 200 mil reais, segundo os especialistas Agora é o seguinte pessoal, compartilha com todo mundo Um milhão, ali ó, o primeiro vídeo bateu mais de um milhão Se esse daqui não bater, não volta mais E aí 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 Que nem eu tinha falado na outra vez que a gente veio, mano Faustão entrou aqui, Silvio Santos entrou aqui, tá ligado? É, Faustão entrou aqui É, mano Um monte de gente pra nós, mano Nós é, Faustão Nós pisou onde o Faustão pisou, o Silvio Santos pisou, a Hebe pisou, o que mais? Então, eu tenho certeza E aí E aí E aí E aí Obrigado.